Eu declaro aberta a décima sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2015 e peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Sr. Presidente, queria pedir dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloco o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior do vereador Vanim em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado por unanimidade dos seus vereadores presentes, o pedido de dispensa da leitura da ata. Agora eu coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado por unanimidade dos seus vereadores presentes. Não constando nada nos... O expediente seletivo, Sr. Prefeito, eu tenho o projeto de lei 032 de 3 de setembro de 2015 com uma emenda. Eu peço à secretária que faça a leitura do projeto. No horário do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, temos a mensagem no número 016. Excelentíssimo Sr. Francisco Fortunato de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Duas Badas. Sr. Presidente, tenho a honra de submeter a elevada consideração dessa Igreja Casa Legislativa com o anexo projeto de lei que dispõe sobre a contratação temporária de excepcional interesse público. Na verdade, nobres edis, o presente projeto tem por objetivo suprir as necessidades dos centros de apoio psicopedagógico especializados no município. Em conformidade com o artigo 16, combinado com o artigo 17 da Lei Complementar 101 de 2000, não há necessidade de impacto orçamentário por não se tratar de despesas de caráter continuado, ou seja, que perduram por mais de dois exercícios. Neste contexto, em conformidade com o dispositivo contido na citada lei, da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno desta 40 Casa de Leis, solicito de V. Exª respeitosamente que o referido projeto seja apreciado em caráter de urgência, dispensando os pareceres das comissões e a aprovação pelo plenário. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Alexo de Leitão, Prefeito. Projeto de Lei nº 032, de 3 de setembro de 2015, dispõe sobre a contratação temporária de profissional para teneis de necessidade por tempo limitado, de excepcional interesse público, nos termos de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal e das outras providências. Artigo 1º. O Executivo Municipal fica autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público, profissional, conforme segue o quadro abaixo. Cargo psicólogo, cargo horário é 20 horas semanais, escolaridade mínima, graduação e quantidade 2. Artigo 2º. A contratação que trata esta lei terá vigência na data da efetiva contratação até o prazo máximo de um ano, prorrogáveis por igual período, podendo o município recidir o contrato unilateralmente, por conveniência administrativa a qualquer tempo. Artigo 3º. A contratação a que autorizada está fundamentada no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, inclusive no caso específico desta lei, em razão da necessidade da continuidade dos serviços públicos. Artigo 4º. É vedado o desvio de função do profissional contratado na forma da lei, sob a pena de inulidade de ato. Artigo 5º. O profissional contratado nos termos desta lei não poderá, 1. Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato, nem ser colocado à disposição de outro órgão ou entidade. 2. Ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Artigo 6º. O contrato firmado de acordo com esta lei, extinguir-se-á 1. Pelo termo do prazo contratual, 2. A pedido do contratado, 3. Por conveniência da administração a juízo da autoridade que procede à contratação, e 4. Quando o contratado incorrer de falta disciplinar. Parágrafo 1º. A extinção do contrato em razão do inciso 1 e 2 deste artigo deverá ser comunicado pelas partes que der origem com antecedência mínima de 30 dias sob a pena de indenização equivalente ao mês de trabalho. Parágrafo 2º. A extinção do contratado em razão do inciso 9 deste artigo não caberá ao contratado qualquer tipo de ressarcimento e ou indenização. Artigo 7º. Aplicar-se-á ao profissional contratado, nos termos desta lei, as regras estabelecidas no respectivo contrato e no que couber as normas íncitas no regime jurídico único dos servidores públicos municipais. Artigo 8º. O profissional contratado poderá, a critério da administração municipal, prestar serviço em qualquer unidade da administração pública municipal dentro do território do município. Artigo 9º. O profissional contratado por força da presente lei será vinculado ao regime geral da previdência social. Artigo 10º. As despesas decorrentes da execução da presente lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 11º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir da data de sua publicação. Duas bases. 10 de setembro de 2015. Doutor Alex Soudis Leitão, prefeito. Desculpa o projeto que vem com a emenda supressivo, não é um projeto executivo, é um projeto de autoridade do vereador Nelson Vânio. Meu projeto, agora passando a proposta do senhor de vereadores, eu tenho o projeto de lei 012, 14 de maio de 2015, de autoria de Nelson Vânio Pinto de Jesus, que autoriza a execução de obra em imóveis, lojas e terreno que ainda não possui escritura definitiva e da outra de providência. Está com a emenda para a secretária que faça a leitura da emenda. Doutor Alex Soudis Leitão, prefeito. Doutor Alex Soudis Leitão, prefeito. Em setembro de 2015, é a autoria de Armando Rosabé de Mato Teixeira, que denomina de Fabiano, de Cristo Lac, o ginásio poliesportivo a ser construído na localidade de Boa Vista e da Outras Providências. Na hora das proposições do senhor de vereadores, nós temos o projeto de lei número 33, de 3 de setembro de 2015. Denomina-se Fabiano, de Cristo Lac, o ginásio poliesportivo a ser construído na localidade de Boa Vista e da Outras Providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Dois Barras, por seus representantes legais, aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado de Fabiano, de Cristo Lac, o ginásio poliesportivo a ser construído na localidade de Boa Vista, no município de Dois Barras, de acordo com o contrato de repasse número 101-4966-02-2004, com a Caixa Econômica Federal e convênio número 8068-22, no Ministério do Esporte. Artigo 2º. O chefe do Poder Executivo Municipal tomará todas as providências necessárias para o cumprimento desta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na sua publicação, revogada de exposições em contrário. Dois Barras, 3 de setembro de 2015. E vereador proponente Armando Rosenberto Matos Teixeira. Nós temos também o requerimento número 77. Senhor Presidente, os vereadores Diego Tullio Ornelas, Antônio José Feuchado Couto e Marcos Antônio Fernandes, substanciados no inciso 8º, parágrafo 3º do artigo 107 do regimento interno desta Casa de Leis, bem após ouvido plenário, órgão soberana entre nós, requer a moção de aplauso à Secretária Municipal de Educação e toda a sua equipe organizadora, bem como todas as diretores das escolas municipais e estaduais, que apresentaram um belíssimo desfile cívico de 7 de setembro em comemoração ao aniversário da Pátria Brasileira em Monerá. Sala das Sessões de Marechal Humberto de Alencar, Castelo Branco, 2 Barras, 10 de setembro de 2015. Vereadores proponentes Diego Tullio Ornelas, Antônio José Feuchado Couto e Marco Antônio Fernandes. Após o horário da promoção, eu passo o horário da tribuna livre. Sr. Presidente, colegas vereadores, Viva Rência aqui presente, vocês sempre bem-vindos a esta casa. Primeiramente, Sr. Presidente, eu acho que eu vou sair fora um pouquinho da hora da tribuna, e eu não sei se há tempo hábil para pedir, Vossa Excelência, colocar esse projeto meu em uma única discussão, em urgência, que a gente pode discutir e colocar esse projeto em urgência. Oi, Sr. Vossa Excelência. Vai ser feita a leitura da emenda. Aí eu posso pedir urgência. Obrigado, Sr. Presidente. Primeiramente, Sr. Presidente, hoje eu venho novamente falar da nossa saúde no nosso município. Recebi uma denúncia, novamente, de um cidadão que procurou atendimento médico, de afotomologista, de médico de vista, no hospital municipal, na secretaria do nosso hospital. E, novamente, o secretário disse a esse paciente que o médico de vista está atendendo no município de Cordeiro. Já vim aqui em tribuna, já reivindiquei o secretário Rodrigo, que hoje assume a secretaria de saúde, e trouxesse imediatamente o médico afetomologista, o Dr. Renato, o Dr. Marcelo, a atender no nosso município, e até hoje nada foi feito. pelos nossos bimbarrenses que precisam de atendimento desses médicos. Então, eu queria pedir que a secretária anotasse um requerimento e pedir, V. Exª, Presidente desta Casa, se ele colocar na próxima reunião, pedindo informação ao secretário de saúde e ao prefeito municipal, se o médico Dr. Marcelo e Dr. Renato é funcionário do município e se eles são concursados na saúde do nosso município. Então, eu quero pedir essa informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que eu vou fazer uma denúncia ao Ministério Público, para que esses médicos venham atender no nosso município. Eu recebi aqui um requerimento, pedido de informação, muito mal informado, de que o secretário informou a esta Casa de Lei que ele ainda não trouxe o médico que não tem uma sala adequada para esse médico atender. Isso, para mim, é uma falta de respeito que o prefeito, que o secretário de saúde está fazendo com os nossos bibarrenses, com as pessoas que precisam da nossa saúde pública. O prefeito em campanha subiu num palanque e prometeu que saúde ia ser prioridade no seu governo. Saiu pregando mentira de casa em casa. E hoje eu falo que o prefeito é um mentiroso, porque ele não cumpriu o que tratou em campanha. Também pedi ao secretário de saúde que assumiu a secretaria, secretário Rodrigo, eu pedi a filmagem das câmaras do hospital que filmou, como o prefeito disse, da situação dos remédios vencidos no hospital e até hoje não entregou esta Casa de Lei. E eu pedi ao secretário que informasse esta Casa de Lei para que a gente pudesse esclarecer a situação. Porque isso não é nada difícil informar esta Casa, a filmagem daquelas câmaras que hoje nós temos um profissional que é pago e recebe para aquilo, para fazer a manutenção e para fornecer as filmagens dessas câmaras. E até hoje não foi feito. Então eles não querem esclarecer a população a situação do remédio que foi encontrado no hospital pelo vereador Chin e por mim naquela época. Quero também falar, seu presidente, que eu vi aqui agora há pouco o prefeito pedindo duas psicólogas. Estou aqui com certeza para votar a favor, para contratar esses dois profissionais, porque eu acho que é importante para o nosso município, pelos bibarrenses. Mas eu fico muito triste que eu soube na semana passada que o novo secretário de saúde, o secretário Rodrigo, que com certeza ele tomou essa atitude não foi só de sua autonomia, ele teve a autonomia do prefeito para fazer isso, mas eu acho errado. Ele tirou mais um profissional da saúde pública do nosso município. Uma moça que trabalhava no PSF de Monerá, lá no Morro do Bonanza, a senhora Marcele, que fazia um trabalho excelente no nosso município. Eu fico muito triste de ver uma situação dessa e ver um cunhado do prefeito ser contratado pelo prefeito para acumular três secretarias, para não fazer nada. E para mim só está na secretaria para levar vantagem. Então eu queria pedir vossa excelência, prefeito municipal, que cumpre o que tratou em campanha, secretário municipal, que volta com essa funcionária que você tirou do PSF de Monerá, lá do Morro do Bonanza, que está fazendo com certeza falta àquela população. Queria pedir também, senhor presidente, aproveitar a oportunidade que o secretário de obra, o secretário Fábio, que está aqui sempre presente nesta casa, eu falei aqui na semana retrasada sobre a situação, Fábio, não sei se você está sabendo, daquele esgoto do loteamento cruzeiro que está em céu aberto em frente à PAE. Eu já fui lá, filmei, pedi ao secretário de meio ambiente, que eu sei que também faz parte da secretaria de meio ambiente, mas também sei que faz parte da secretaria de obra. que você... Então, eu queria pedir você, Fábio, secretário, que tome as providências o mais rápido possível para fazer aquela obra que, com certeza, aquela obra não é uma obra cara. Para que tirar aquele esgoto a céu aberto em frente à nossa PAE de duas barras. Então, senhor presidente, depois eu venho discutir o meu projeto que está em pauta. Continua franqueada a palavra com a palavra do vereador Diego. Excelente, senhor presidente, colegas vereadores, internautas que nos assistem pela TV Câmara Online, ouvinte da Rádio Ponte da Serra, Fábio Mato, secretário de governo, Douglas aí, com a sua presença, Daniel, jovem nos carros, aí, prazer ter a juventude aqui na casa, meu amigo Alisson, nosso amigo aí, Zé Moura, é um prazer ter todos vocês aqui na nossa casa. A casa é de vocês. Senhor presidente, eu venho aqui à tribuna hoje falar de um assunto que eu recebi de uma denúncia de uma moradora do Quilombo, o que vem acontecendo no alto da ratoeira ali. Ela me mandou, inclusive, fotos, depois eu vou passar aos senhores vereadores. O alto da ratoeira hoje encontra-se uma um depósito de lixo ali, um acúmulo de lixo ali, o vereador Vanim passa muito ali, e aquilo vem se espalhando pela rua, ele está contaminando, aquele lixo contamina a pastagem e também, esteticamente, além de trazer doença, esteticamente para o município, a chegada do município para quem vem de Correira, quem vem do estado de Minas, uma obra recém feita. e eu vou pedir a Mônica que faça um requerimento na próxima reunião, Mônica, para que o secretário de meio ambiente retire esse ponto de lixo ali. Aquilo ali não pode se transformar num lixão e já está incomodando os moradores, incomodando tanto que chegaram a me mandar, né, me mandar fotos e o caminhão vai, quando vai passando os carros, vai espalhando as marchas da rodovia, um problema que é fácil de resolver, eu acho que ali é um problema simples e que tem que ser solucionado. Outra coisa que eu venho falar do projeto de lei, da contratação de psicólogos, a justificativa do projeto de lei é muito plausível, eu acho que, claro que nós vamos votar a favor, jamais votaremos contra esse projeto, a única coisa que interesse a gente até agora de não ter vindo o aumento dos funcionários públicos, que eu estou tendo a ser até repetitivo, mas porque não tem um dia que eu ande no nosso município, que eu recebo uma reclamação, então eu venho aqui à tribuna como representante da população, como a voz da população, transmitir aqui ao executivo, o prefeito disse até na entrevista na rádio que está, que não esqueceu do aumento, mas não temos só lembrado do aumento, temos que efetivar, tomar as medidas cabíveis para que esse aumento se concretize, chegue no bolso do funcionário, que não é favor nenhum, é justo e é merecido por parte do funcionário. Outra coisa que eu queria, gostaria de aproveitar a presença do secretário Fábio Matos, parabenizar pelas obras que foram inauguradas no município, a obra da creche ficou muito boa, eu vi, não tive presente lá, mas vi as fotos, um espaço muito bom atrás, a obra da lavanderia, o próprio vereador Vanim, já denunciou como estava sendo lavada as roupas, eu acho que só tem a isso o município, então parabéns ao governo e ao secretário que executou as obras, eu acho que muito válido para o nosso município. E por fim, seu presidente, eu queria parabenizar aqui o desfile cívico de 7 de setembro em Monerar. As escolas de Monerar, estava lá eu, o vereador Bananeira, e o vereador Antônio José aqui representando a casa, e as escolas de Monerar deram um show, assim como as escolas da região, mostraram um show de civilidade, junto com todos que participaram, eu acho que debaixo de chuva, né Antônio José, foi um desfile que não perdeu sua magia, até dobrou porque estava ali, e debaixo de chuva a felicidade daqueles jovens desfilando e fazendo, cumprir o seu dever cívico ali, fica aí meus parabéns, inclusive colocamos uma moção de aplauso aí, eu, vereador Antônio José, vereador Bananeira, e quero contar com o apoio de todos. Sr. Presidente, só isso, muito obrigado, boa noite a todos. Continua franqueando a palavra, a palavra do vereador Bebeto. Boa noite, Sr. Presidente, colegas vereadores, população aqui presente, ouvintes da rádio, da marcha da TV, câmera online, eu vim aqui à tribuna, presidente, para também ratificar e paralibalizar o secretário de obras, o secretário de saúde, e a secretária de educação pelas obras que foram inauguradas no último dia 4, lá a gente teve presente junto com o Antônio José, a Baraneira, representando essa casa aqui, e a gente viu ali, a gente, naquele momento, até brincava e reivindicava mais na inauguração da creche lá, a gente, o espaço ficou muito bonito, o secretário de obra, Fábio, ele até vinha falando para a gente aqui na Câmara, de como estava sendo construído, e ele confidenciou para a gente que foi uma mão de obra da Prefeitura, e isso que nos faz mais felizes, porque vê que os funcionários da Prefeitura ali trabalhando e produzindo para que o município também cresça. E a obra foi muito bem realizada, muito bem feita, então parabéns ao secretário Fábio e à sua equipe, a Transmida, à sua equipe, lá por esses parabéns, e depois a gente vai até produzir, conversando com o Antônio José, a gente vai produzir também essa moção de aplauso para os funcionários, para o secretário, principalmente os funcionários da Secretaria de Obra, que estão trabalhando lá, mesmo em momentos de crise, a gente vê que com a equipe dos profissionais da Secretaria de Obra, estão realizando essas pequenas intervenções no nosso município, que dá ali melhorias principalmente para os alunos e também para os profissionais de educação lá na creche. Quando agora eu falo sobre a lavanderia, a gente teve naquele momento a presença do deputado Federal Glauber, esteve ali inaugurando também essa lavanderia, e no momento do discurso citei também que era objeto até de denúncia nessa casa, e que ali já havia se fazendo esse projeto para construção. E naquele momento onde a gente teve a denúncia, foi um momento que passou crítico na Secretaria de Saúde, onde acabou que fechou as portas em vários ambientes juntos, momentaneamente ali, e deixou que aquela situação que a gente viu que não era o que a gente busca e briga para os nossos pacientes aqui em duas barras. Então, hoje, com certeza, a gente tem lá uma lavanderia onde a gente pode ter a qualidade ali na lavanderia, e também tem uma câmera ali que vai fazer também tudo a... se infectar esse material hospitalar, que é um material que esteja lá para voltar para o hospital melhor. Então, parabéns também de novo ao secretário de saúde anterior que vinha conquistando, vinha trabalhando também nessa conquista, ao atual e também ao secretário de obra. Também, agora fora de tempo, eu queria, porque foi no recesso e acabou passando tendo esse lápis, eu queria também parabenizar agora o secretário de meio ambiente e de agricultura pela conquista daqueles dois caminhões junto com o secretário de obra. Porque os caminhões de lixo transformou também essa coleta de lixo no nosso município. Antes era comum a reclamação, principalmente das comunidades mais distantes, que o caminhão de lixo coletava o lixo e ele espalhava pela cidade devido a um movimento. Então, com esse caminhão compactador, a gente eliminou esses, ou diminuiu a quase zero, esse tipo de transtorno. E nesse momento, quando eu faço essa parabenização ao Marcel, secretário de agricultura, eu volto aqui para reforçar o pedido do vereador Diego que foi feito sobre o alto da ratoeira. Então, agora com esse caminhão compactador, que a gente possa colocar um recipiente ali que transforme para o nosso caminhão compactador esse lixo, para que não fique espalhado ali. Então, é um pedido que a gente faz ao nosso secretário de meio ambiente, voltando a dizer, parabenizando sobre essa conquista para o governo. E só, não sou advogado, não tenho aqui chancela nenhuma para defender o secretário de saúde, mas eu lembro que ele já esteve aqui nessa casa duas vezes reunido com a gente, os vereadores, e disse da dificuldade que ele está encontrando nesse início da caminhada. Eu me recordo também que o vereador Vanim cobrou sobre o retorno da oftalmologia para o nosso município. E ele ali havia pedido um prazo, um prazo até 90 dias, um pouquinho menos, um pouquinho mais, para que isso ocorresse justamente para ele poder adequar o consultório com equipamento melhor. E o secretário Fábio anunciou lá na lavanderia que está comprando vários equipamentos com a emenda do deputado Glauber. Então, eu acho que a gente poderia também ter essa consciência que está sendo feito para que o nosso barrense seja ali atendido de forma de excelência um consultório que possa dar realmente esse atendimento de qualidade. Não só por simplesmente a gente estar ali sendo transferidor para outras esferas de governo ou para outras localidades o atendimento. Mas não o correto fazer ali todo esse atendimento de qualidade. Então, é só isso. Muito obrigado. Boa noite. A palavra do vereador Vanim. Sr. Presidente, colegas vereadores e barrense aqui presentes. Primeiramente, Sr. Presidente, eu vim aqui em tribuna e não falei da lavanderia que foi inaugurada no nosso município. O vereador Bebeto aqui disse uma lavanderia, uma obra muito bonita e eu também quero parabenizar por essa obra que foi tanto cobrada por mim aqui nesta Casa de Lei. Como o vereador disse, eu encontrei uma lavanderia clandestina na cozinha do ginásio de esporte do nosso município. Um absurdo na época que eu encontrei. fiz a denúncia ao Ministério Público da tutela coletiva de Cordeiro. A tutela coletiva de Cordeiro convocou o secretário de Saúde na época e obrigou o secretário a fazer a lavanderia. Então, gente, é pra isso que nós, vereadores, estamos aqui nesta Casa de Lei. pra fiscalizar e cobrar do Executivo as coisas erradas que ele vem fazendo no nosso município. Se eu não levasse essa denúncia da lavanderia clandestina ao Ministério Público, até hoje, o excelentíssimo senhor prefeito municipal e o secretário de Saúde estavam lavando a roupa do hospital na cozinha do ginásio de esporte do nosso município. Então, hoje eu parabenizo também, mas quero ressaltar aos nossos bibarrenses que a denúncia é válida. Nós temos que denunciar e temos que fiscalizar. Porque nós somos eleitos pelo povo, a gente recebe o dinheiro da população que paga os seus impostos em dia. Então, é pra isso que nós, vereadores, estamos aqui nesta Casa de Lei. Quero também falar, como o vereador Bebeto falou aqui, sobre a situação do médico afetomologista que o secretário de Saúde, Rodrigo, assumiu a secretaria e pediu 90 dias pra arrumar uma sala pra colocar o médico atender. E quero dizer aqui que doença não espera. Doença a gente se resolve com carinho e com boa vontade. A gente vê aí salas alugadas parada pra nada. E por que que não pode alugar uma sala pra um médico atender no nosso município? Isso pra mim é falta de respeito e falta de interesse de resolver a situação. Como eu falei aqui agora há pouco, por que que o secretário de Saúde não enviou a esta Casa a filmagem das câmaras do hospital? É difícil resolver? Mandar pra esta Casa um CD que o profissional vai lá e faz isso com meia hora é porque não quer esclarecer a situação que nós encontramos no Hospital dos Remédios Vencidos pra passar pra população a verdade daquele acontecido. Então pra mim a falta de respeito secretário Rodrigo já pedi você e eu peço novamente que envie a esta Casa de Lei a filmagem das câmaras do hospital daquele ocorrido no hospital. É só, Sr. Presidente, muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais interesse na pauta de votação eu levo o projeto 032 de setembro de 2015 do chefe do poder executivo dispõe sobre a contratação de dois psicólogos. Sr. Presidente, quer falar de urgência? Se está impedido de urgência eu levo em discussão. A urgência é a urgência, né? A urgência é a discussão. Sr. Presidente, colegas vereadores, Biba Rensa aqui presente. Vem discutir novamente com urgência de um projeto do Poder Executivo. Sou a favor do projeto com certeza vou votar favorável ao projeto só fico triste do Poder Executivo enviar esta Casa projeto com urgência. vou votar a favor da urgência porque eu acho que o projeto é importante para os nossos Biba Rens contratar dois psicólogos para o nosso município. Mas queria pedir Vossa Excelência Prefeito Municipal que quando enviar projeto a esta Casa de Lei que envie com tempo hábil para que nós vereadores podemos analisar realmente esses projetos. Só isso, Sr. Presidente. Continua a discussão. não havendo pedido por ter esse mais em discutir eu passo o horário de votação. Vou colocar urgência e votação. Vereador Diego. Favorável. Vereador Vaninho. Favorável. Vereador Arthur. Eu sou contrário ao pedido de urgência do Sr. Presidente. Vereador Antônio José. Favorável. Vereador Bebeto. Favorável. Vereador Chin. Contrário a qualquer urgência. Estão aprovados por quatro votos favoráveis e dois votos contrários. Eu coloco o projeto em discussão e votação. Diego. Favorável. Vereador Vaninho. Favorável, Sr. Presidente. Vereador Arthur. Sr. Presidente, como eu fui contrário ao pedido de urgência então eu não posso ser favorável ao projeto até porque eu gostaria de primeiro ter analisado ele com mais calma. Então eu sou contrário ao projeto. Vereador Antônio José. Favorável, Sr. Presidente. Vereador Bebeto. Favorável pelo funcionamento do CAPES que é de grande importância para a nossa educação. Vereador Chin. Contrário. Então aprovado por cinco votos favoráveis e um contrário. Quatro a dois. Aprovado. Quatro votos favoráveis e dois contrários. Só para inscrever o projeto que está aqui desde a semana passada ele veio com o dia de urgência eu guardei o projeto está desde a semana passada na casa. Aprovado. A continuidade do senhor Presidente. Projeto de lei 012 de 14 de maio de 2015 de autoria de Léo Salvani Pinto de Jesus. Eu peço a secretária que faça a leitura da emenda. O parecer da comissão de constituição justiça e redação relatou o vereador Diego Tulio Ornelas projeto de lei 012 de 2015 consulente presidente da Câmara Municipal de Dois Barras emenda autoriza a execução de obras em imóveis lotes e terrenos que ainda não possuam escritura definitiva e da outras providências. Veio a esta comissão solicitação de parecer sobre o projeto de lei de autoria do vereador Nelson Vânio Pinto de Jesus conforme a emenda acima pelo qual emito o seguinte parecer em conjunto. Relatório. Trata-se do projeto de lei que autoriza a execução de obras em imóveis lotes e terrenos que ainda não possuam escritura definitiva elencando diversas situações abrangidas pela referida norma. O projeto de lei apresentado tem escrito usual estar formalmente correto não obstante entendo que o mesmo padece de inconstitucionalidade por violar o disposto no artigo segundo da lei orgânica do municipal avocando o poder legislativo atribuição conferida ao chefe do poder executivo pela referida norma. A matéria é versada no projeto de lei ou seja autorização para execução de obras em imóveis lotes ou terrenos nas diversas hipóteses tratadas no projeto de lei em comento pela lei orgânica municipal seria de iniciativa exclusiva do poder executivo na forma prevista no artigo 86 22º da lei orgânica municipal se não vejamos artigo 86 compete ao prefeito entre outras atribuições aprovar projetos de edificação de planos e loteamento arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos contudo nos termos do artigo 94 4º e com o artigo 103 do regimento da câmara municipal de dois barras em anexo apresentamos emenda supressiva ao inciso primeiro do artigo primeiro do projeto de lei inicialmente apresentado sendo o dispositivo substituído pela redação do inciso 2 visando adequá-lo às disposições legais que regulamentam a matéria em debate assim tendo em vista que o projeto de lei encomenta enquanto se legalmente é parado estando também adequadas formalidades exigidas para sua tramitação caso acolhida a emenda supressiva de minha autoria entendo pela sua aprovação é o parecer 2 barras 3 de setembro 2015 Diego Tullio Ornelas relatou decisão a comissão de constituição justiça e redação aprova por nominidade os votos ou parecer prévio do excelentíssimo senhor vereador relator desta comissão aprovando o projeto de lei em comento 2 barras 3 de setembro 2015 Armando Rosenbeto Márcio Teixeira presidente da comissão e Marco Antônio Fernandes membro da comissão Mônica você incruiu sobre a situação do PTU nesse projeto de troca de nome já está quer que eu ler o novo projeto projeto de lei número 012 2015 de 13 de agosto de 2015 autoriza a execução de obras em imóveis lotes e terrenos que ainda não possuem escritura definitiva e da outras providências faço saber que a câmara municipal de 2 barras por seus representantes legais aprovou e eu sanciono a seguinte lei artigo 1º pela presente lei fica autorizada a execução de obras em imóveis lotes ou terreno que estiver situada em loteamento localizado perante ao município de 2 barras de acordo com todas as exigências previstas nesta lei nas seguintes situações 1º imóvel lote ou terreno cujo legítimo possuidor tenha consigo tão somente a promessa de compras e vendas parágrafo único os imóveis lotes ou terrenos localizados a margem de rios e de mais curso d'água além de legalização perante o município de 2 barras a execução de obras está condicionada ao atendimento às exigências do instituto estadual do ambiente INEA artigo 2º pela presente lei fica determinado que a prefeitura municipal de 2 barras deverá endereçar a cobrança de IPTU ou legítimo possuidor detetor da promessa de compra e venda artigo 3º esta lei entrará em vigor da sua publicação revogada a disposição em contrário 2 barras 13 de agosto de 2015 e vereador proponente Nelson Valde Pinto de Jesus Presidente queria pedir urgência neste projeto coloco a emenda em discussão na verdade em discussão eu coloco a emenda do projeto em votação vereador Diego favorável vereador Vaninho favorável presidente vereador Arthur favorável seu presidente vereador Antônio José favorável seu presidente vereador Bebeto favorável vereador Sim favorável após a aprovação da emenda eu coloco agora o projeto em discussão com a palavra vereador proponente seu presidente colegas vereadores me barrece aqui presidente primeiramente quero pedir apoio aos novos colegas vereadores votar favorável a este projeto que com certeza é interesse de todos nós vereadores que vem lutando não só eu somos nós vereadores que vem lutando para que as obras do nosso município sejam legalizadas com prometas de compras e vendas porque hoje gente é muito difícil o nosso lugar é pequeno e está muito difícil construir uma obra no nosso município hoje a exigência da secretaria de obra do nosso município para legalizar uma obra eles exigem uma escritura definitiva do imóvel então hoje para o nosso município crescer para beneficiar essas pessoas que tem esses imóveis de promessas de compras e vendas com certeza se ele tem uma promessa de compra e venda registrada no cartório que com certeza ele pagou esse terreno e ele é dono desse terreno então com certeza esse projeto sendo votado esse projeto vai beneficiar o nosso município em geral não só duas barras duas barras fazenda do campo Vargem Grande Holofote Monerá vai abrangir o nosso município em geral para que a gente possa dar mais rapidez nas legalizações das obras daquelas pessoas pequenas pessoas que compram o seu terreno porque quem não tem uma promessa de compra e venda uma escritura definitiva são pessoas com aquisição de dinheiro pequena que não pode comprar um terreno com escritura definitiva que é mais caro então ele compra um terreno mais barato com a promessa de compra e venda mas um terreno certo legal e ele vai poder construir a sua casa e assim o nosso município cresça e também dentro desse projeto hoje a Secretaria de obra do nosso município também não autoriza a troca de IPTU de nome de IPTU com promessa de compra e venda então esse projeto vai também valer para aquelas pessoas que tem já um imóvel e paga seu IPTU no nome de outra pessoa ele tendo uma promessa de compra e venda ele vai poder passar esse IPTU do seu nome e assim ele paga um documento no seu nome para que futuramente não prejudica os familiares que venham a falecer e que ele fica legalizado a construir essas obras com promessa de compra e venda e desde já eu quero agradecer aos colegas vereadores que com certeza todos vão votar favorável porque é uma conquista de todos para que o nosso município cresça e dê sucesso às obras do nosso município é só Sr. Presidente muito obrigado eu pulei aqui a parte da urgência que ele pediu vou voltar atrás um minutinho aqui mas desculpa os vereadores e o povo que está assistindo e coloco o pedido de urgência do vereador em votação isso já discutiu o projeto isso já discutiu estou colocando a urgência em votação vereador Digo favorável vereador Vaninho antes de votar eu queria pedir urgência desse projeto como o vereador Arthur falou que não vota urgência nem um xin mas é um projeto que já está há um tempo nesta casa de lei se queria pedir o apoio dos colegas votar urgência desse projeto favorável vereador Arthur vereador eu já tinha tido acesso ao projeto do senhor ali antes então eu voto favorável na urgência obrigado vereador vereador Antônio José favorável Sr. Presidente vereador contrário a qualquer urgência aprovado então por 5 votos favoráveis e um contrário à urgência coloco o projeto em votação discussão em votação vereador Digo posso discutir um pouquinho você vai não pode ir vamos chegar aqui na votação fala é pouco vereador Digo favorável vereador favorável vereador Arturo favorável vereador Antônio José antes de votar Sr. Presidente eu gostaria de parabenizar o vereador pelo projeto de lei que é de grande importância e grande valia para os nossos munícipes com certeza eu votei na urgência vou votar também a favor do projeto espero que esse projeto seja sancionado pelo poder executivo e que não sei se esse projeto se ele é inconstitucional ou não mas com certeza é de grande validade e de valia para os nossos munícipes e também para o nosso município favorável Sr. Presidente obrigado vereador então só essas considerações o Antônio José também fez as considerações eu não sei a constitucionalidade desse nosso projeto enfim mas aqui em via de regra a gente está passando por cima até desse contexto geral para poder beneficiar justamente as pessoas mais carentes como foi citado pelo nosso vereador aqui e também fazendo o campo a gente tem um problema lá com o loteamento que foi criado e essas pessoas ainda não podem ter essa sua estrutura definitiva e consequentemente o poder público lá chegar com a água com a luz ou com outras melhorias nesse loteamento espero que com essa e mais alguma que a gente tem que fazer mais uma área de expansão urbana para lá para poder resolver a gente possa atingir também o pessoal da zona rural que também contém esse instrumento e eles possam ser autorizados a construir vale dizer mais uma vez ressaltar que eu não sei quanto a constitucionalidade até perguntei ao vereador Diego a gente está em dúvida sobre a constitucionalidade mas em via de regra a gente tem aqui tentar beneficiar a nossa população por isso sou favorável presidente eu acho que eu escutei no relatório falando que é constitucional parece então se foi constitucional o seu contrário eu voto então aprovado por 5 votos favoráveis e um contrário projeto 033 de 3 de setembro de 2015 de autoria de Armando Rosenberg Mato Teixeira denomina de Fabiano de Cristo Lacra o ginásio poliesportivo a ser construído na localidade de Boa Vista e das outras providências está em discussão uma palavra do Chico primeiramente boa noite a todos boa noite meu amigo Alisson secretário Fabinho secretário Ailton todos os barrentes presentes eu queria parabenizar também aqui pela pelo projeto o vereador Bebeto e também queria aproveitar que o secretário Fabinho está aqui ele me prometeu que essa semana vamos resolver a questão da obra lá do orçamento do Ricardo da Vitória lá então essa semana eu peço que a gente se empenhe nisso daí com todos os vereadores e vamos atrás dessa obra continua a discussão não há menos interesse mais discutir eu passo a hora de votação vereador Diego favorável vereador Vaninho favorável senhor presidente vereador Arthur favorável vereador Antônio Zé favorável senhor presidente vereador Bebeto eu fiz questão de dizer que essa obra já está é um convênio da prefeitura com o governo federal para liberar a ação do recurso para a construção já foi adquirido até o terreno e a homenagem é justa ao pai do Fabrício Lack que é servidor público e ele também é um foi um munícipe aqui muito importante na nossa comunidade favorável favorável aprovado hora de votação vereador Diego favorável vereador Vaninho favorável vereador Arthur favorável vereador Antônio Zé favorável senhor presidente vereador para a população parabenizar parabenizar o Antônio Zé o Diego pela bananeira pela moção de aplausos para os filhos parabenizar o Bebeto o projeto também da denominação do ginásio que vai ser construído ainda na ginásio de Boa Vista e com certeza aqui eu fico satisfeito porque foi a indicação que eu fiz para construir o ginásio na comunidade de Boa Vista 4, 5 sei acho que no meu segundo mandato que eu estive aqui nessa casa e o caminhão também hoje que está trazendo aí uma tranquilidade num trabalho mais limpo menos sacrificante para o pessoal que trabalha no recolhimento do lixo foi indicação que eu tenho na casa então mostra que a gente tem alguma visão que a gente pode contribuir se houver interesse e houver tranquilidade em o executivo analisar as indicações os projetos que é feito nessa casa eu acho que pode contribuir muito para a sua administração e gostaria de parabenizar o Fábio que está sempre aqui na casa pelas inaugurações com certeza nunca duvidei da sua capacidade já trabalhamos junto na Secretaria de Assessão Social realizamos muitos juntos então nunca duvidei da sua capacidade te parabenizo e te faço um pedido que já falei aqui outras vezes e volto a falar que agora você vai um pouquinho para o segundo distrito que é Monerar e realiza aquela reforma no Liberalina que estava uma coisa absurda que foi visitada por você por alguns vereadores também que teve um tempinho de ir lá visitar então tomara que você faça aquilo lá e depois se você também puder permanecer mais um pouquinho em Monerar faça também uma reforma no SPAM pelo menos uma pintura tira aquela umidade que está lá na cozinha na sala de trauma uma coisa lá não é absurdo vai gastar material de acabamento acho que precisa muito mais da boa vontade do que o custo acho que não vejo custo absurdo para onerar tanto lá para a prefeitura e gostaria de falar aqui sobre os projetos que foram votados nessa casa que tomarem que o prefeito sancione fazer um apelo que pedir ele que sancione esse projeto que todos os projetos é interessante e traz benefício para a população porque ultimamente o que a gente está vendo é ele vetar alguns projetos simples que não traz que não oneram a prefeitura em nada por uma simples placa em frente a uma farmácia a uma drogaria que vai gastar lá uma placa lá não vai gastar coisa muito se bobear até o dono da padaria doa até essa doação dessa placa e foi vetado pintar uma faixa reservando algumas vagas para os idosos é um respeito aos idosos todo mundo todo nós desejamos chegar lá então coisa também que não onera a prefeitura e pode ser feita e foi vetado projeto do vereador Arthur que autoriza a doação de adoçante líquido para as pessoas que são assistidas pelo assistente social que são pessoas que necessitam pessoas de baixa renda foi vetado está nessa casa acabei de relatar agora com alguns vereadores que nós perdemos alguns horários de ônibus lá no Bonanza para atender aquela comunidade que tem vários idosos várias crianças perdemos lá por quê? porque foi a única exigência que a Milho 1 fez que pintasse um lado da pista da rua das flores que pintasse um lado de amarelo e colocasse algumas placas proibidas de estacionar porque realmente a dificuldade dos ônibus passaram ali num veículo estacionado de um lado e o outro é difícil então também não foi feito então eu acho que vou pedir aqui que ele revê que ele converse com a equipe que orienta ele com o jurídico dele que amolece mais um pouquinho o coração que tenha um pouquinho mais de respeito com a população que se põe mais um pouco no lugar da população das necessidades que o nosso povo tem e sancione esse projeto que é votado aqui que ninguém aqui está aqui para aparecer ninguém está aqui para elaborar projetos que traga que coloque ele em uma situação que conere a prefeitura para ele ficar em situação difícil é só isso aí agradeço a presença de todos e ser a presença de sessão a presença de sessão a presença de sessão a presença de sessão que ele vai dar